Bem vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e estamos aqui jogando Detonado 1, exatamente, estamos aqui para o canal Detonado 1 Só que essas corridas são o seguinte, já vou explicar aqui para vocês cara, para quem não conhece ainda, essa aqui ela já conhece aí, que não é tão novo assim É o seguinte, é uma corrida, e se você for detonado já era, você não pode ser detonado, e é de contato Aí você fala, ah mas é igual as outras, não, essa aqui não O seu carro tem vida, tá vendo ali a vidinha do meu carro? Ali é nível de destruição do meu carro, tá vendo? Se eu zerar, eu saio fora, eu vou para outro lugar lá e fico vendo a corrida lá de cima É sério cara, então assim, a galera aqui, o objetivo é não se bater Enquanto nas outras você se bater aqui não, ou você jogar o cara para fora, sacou para ele se ferrar Eu estou sentindo uma treta Só que aqui é o seguinte, na pista tem Na pista tem fogo, tem umas barreiras, tem um negócio que te joga para cima, é bizarro, bem Ned Max mesmo Olha a minha vida como é que está ali já, minha vida já caiu, por algum motivo, deve ser desgaste Aí vem que tem desgaste de pneu, desgaste de um monte de coisa É porque minha vida assim, passei pelo fogo? Não sei Olha o meu carro aumentar, já reduziu um pouco, tá vendo a vida dele ali? Então assim, se eu bato, passo pelo fogo, dou uma trauletada, sei lá Explodo, a mina, ai caraca, quase que explodiu em mim, cacilda Tá vendo? Isso tudo aí, pô, acontece no jogo e teu carro vai para o saco Então tem, são 10 voltas, coloquei 10 voltas Olha aqui, cuidado do explosivo Aqui, aqui tem um tampão aqui, tá vendo? São 10 voltas e teu carro vai se deteriorando também Cara, estou pegando o retardatário Olha, viu, 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 a parede ali levantou Ai, viu a parede levantou Caraca, cara, a parede levantou Eu não tinha visto ainda assim não Caraca, eu joguei uma vez que deu problema na minha gravação Eu joguei Então, eu tinha visto que levantava, mas eu não tinha visto assim tão de perto não comigo também Explosivo eu tinha visto Eita, estão atiando em mim E ninguém tinha atirado em mim não, vai atirar na tua avó, rapaz É o cara da moto, ele está aqui atrás de mim, na minha cola, achando que vai me... Nona volta, estou na nona volta Falta só uma, essa aqui e mais uma Opa, viu, ali, viu o chão levantou ali Caraca, que cagaço Uou Uou, ainda bem que eu não passei ali E o cara passou ali, cara Caraca, ainda bem Putz grila Eu voei, cara Caraca, eu voei pra caraca Isso não tinha acontecido comigo da outra vez não Achei muito irado E suspendi o cara Bem louco A vitória, ou a vitória Vamos lá Uou, a parede Olha a bomba Putz grila Segundo, vitória é nada Eu me ferrei Como você é burro Fui cantar vitória, o cara me passou Uou Caraca Eu ganhei 50 RP Caraca, eu tava na frente Fiquei na frente o tempo todo Cheguei em segundão Caraca, a vitória Não pode cantar vitória não, cara É isso daí Fiquei em segundo lugar É isso aí, galera Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreveu no canal Eu me amarrei O que você quiser ver aqui no canal Escreve aqui embaixo nos comentários Se inscreva Deixa seu like E compartilha com os amigos Falou? Valeu, galera Até o próximo vídeo Um abraço Eu fui